Mabô e Fifi Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o camelo! Estátua! 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 Olá, querido adulto! Temos um recado pra você! Inscreva-se no nosso canal! Que é muito legal! E ajude Mabô e Fifi a crescer! Crescer, crescer! Crescer, crescer! Mabô e Fifi Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti-potim Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti-potim Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Música Borboletinha Tá no porão Fazendo macarrão Para o capitão Poti-potim Perna de pau Olho de vidro E nariz de tubarão Borboletinha Tá no porão Fazendo macarrão Para o capitão Poti-potim Perna de pau Olho de vidro E nariz de tubarão Música Borboletinha Amarelinha Pintinhas pretas Parece uma oncinha Voando aqui No meu quintal Batendo as azazas Pra surfar No vendaval Borboletinha Amarelinha Pintinhas pretas Parece uma oncinha Voando aqui No meu quintal Batendo as azazas Pra surfar No vendaval Pra surfar No vendaval Música Pra surfar No vendaval Música Pra surfar No vendaval Música Música Fui morar numa casinha Nhanha-nhanha Enfeitada De capim-pim-pim Saio de lá-lá-lá Uma lagartinha Xa-xá Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Nhanha-nhanha Enfeitada De alecrim-crim-crim Saiu de lá-lá-lá Uma coruja Xa-xá Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Nhanha-nhanha Enfeitada De jasmin Saiu de lá-lá-lá Uma borboleta Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada De capim-pim-pim Saiu de lá-lá-lá Uma lagartinha Xa-xá Xa-xá Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Nhanha Enfeitada De alecrim-crim-crim Saiu de lá-lá-lá Uma coruja Xa-xá Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Nhanha-nhanha Enfeitada De jasmin Saiu de lá-lá-lá Uma borboleta Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Mato efefe Mato efefe Qual é o instrumento musical Que está tocando? Vamos escutar de novo Mas agora com os olhos fechados Vamos ver? É o piano Estátua 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 Mato efefe O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem tanto tempo Quanto tempo o tempo tem? O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo o tempo tem? O tempo perguntou ao tempo Quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem tanto tempo Quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu ao tempo Que o tempo tem tanto tempo Quanto tempo o tempo tem? Mato efefe Redonda é a terra Redondo é o sol Redonda é a lua E redondo é o caracol Redonda é a terra Redonda é o sol Redonda é a lua E redonda é o caracol Tchako Tchako Redondo é a terra, redondo é o sol Redondo é a lua e redondo é o caracol E redonda o caracol E redonda o caracol